Olá, meus amores, tudo bom? Não reparem esse jeito que eu tô, toda descabelada. Tava fazendo almoço, desliguei as panelas e vim aqui gravar esse vídeo correndo pra vocês de uma promoção imperdível que é a marca L'Occitane. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. É uma marca muito chique de produtos de cuidados diários, tem colônias, creme de corpo, creme de mão. Então, está fazendo que você se inscreve nesse site que eu tô colocando aí na descrição do vídeo, você só preenche um formulário, seleciona o seu estado e a loja que você quer retirar o produto e amanhã mesmo você pode ir retirar uma ampola capilar, não é uma amostra, é uma ampolinha mesmo capilar pro seu cabelo. O problema desse tipo de promoção é que são tipo promoções relâmpagos, igual que o Boticário faz, que às vezes a quem disse Berenice faz também, que acaba rapidinho os produtos. Então, eu vim aqui correndo pra colocar pra vocês, eu espero que vocês consigam retirar o produto de vocês, caso tenha loja na sua cidade, claro. Mas, se você não conseguir, não fica triste. Vai lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição também. Vai me seguir lá, que sempre que tiver esse tipo de promoção relâmpago, eu vou publicar lá e você, se não conseguiu dessa vez, na próxima você vai conseguir e vai conseguir retirar o seu produtinho de graça. Bom, eu vim aqui correndo, tenho que voltar lá a fazer meu almoço, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Beijo!